E aí galera, tudo bom? Com vocês aqui eu falo o Rido Oculto e bora pra mais um vídeo de Tebada Fazer que é a Afterbirth Plus. E galera, bora da quantidade então com as runs dos últimos vídeos e não vamos fazer Shaling hoje, vamos fazer Daily Shaling. É, Shaling do Shaling, enfim, aquele Shaling lá. Eu acabei de gravar aquele último vídeo, então vocês já sabem como é que eu tô, né? Pra quem não assistiu o último vídeo, assiste. Por favor. Ai, que bosta, velho. Deixa eu ganhar um pouco de speed aqui. Peguei um virgo, que porra é essa? E aí Ah, 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 ah Ah Oh Ah Ah Okay Ah 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 O que? Uma hurf Caralho Uma hurf Ajude carinha Esse carinha é mega poderoso Vamos ver se ele faz alguma coisa Mas nunca Cara esse item de pokebola é muito ruim Na moral É desanimador De tão ruim que ele é Nossa meu carinha já morreu Eu tenho até o coração da mãe Que bosta hein Será que eu perdi já todo o meu sorrate? Ganha speed né Exatamente o que eu não queria Mas tudo bem Não é ruim também Aí perdi meu sorragem inteiro Naquele único hit que eu levei do boss Que desgraça né Porque ele me bateu com um hit que dava um coração de dano Uh O roly light é legal Ui E não levei dano Muito bom Explodir essa porra aqui Oh bomba infinita Mas eu não tenho chave Pra abrir o baú ali Te empres Te empresionante Que isso doido Cheio das moscas né Meu Vou pegar essa bichinha pra mim Essa bichinha Me ajude Aranha Isso Fica atirando aí Hum Tem mais alguma coisa que eu preciso pegar? Não Vamos embora Nossa senhora Uma pérola Um colar de pérolas Aí Trolo Não Puta que brilho Usei o negócio errado Ô louco Esse item aqui é bem menor que o que eu tava Só acho Assim bem melhor Não é bem a palavra Ele é melhor Ele não é tão inútil na real Acho que eu diria Dessa forma Seria a melhor forma de escrever o item Hum 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 Não tem chave pra abrir aquele baú Então vambora A minha passagem Ela tá aqui Não tá nesse meio não Então ou ela tá pra cima Ou ela tá lá atrás Pode ter que ela esteja aqui Não tá Pode ter que esteja aqui também A super tá aqui Ô Vambora Dragon Ball Super Super passagem secreta O que temos aqui? Muito Soul Heart Mas infelizmente Só Ai 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 Caralho Meu Deus do céu Que isso Timing horrível Pra desviar Mais atrasado que isso São os caras do Enem Pegar os dinheiros Que os dinheiros são úteis Por enquanto Poderia entrar naquela sala ali Mas eu não tô muito afim não Você achou que você ia tirar em mim E eu não ia desviar né Pô Pelo amor de Deus Tá em choque Ai caralho Eita Nossa Tudo de dinheiro que tá dropando O que tá acontecendo com esse jogo? Meu Deus Little Pencil Um itemzinho topper Demais Gosto bastante desse item Preciso achar minha loja Achei Vai precisar de uma chave agora também né Ai Achei que ia dar a chave Ih Uma Joker Que delícia Que delícia Cara Uma Jokerina Tenho pouca vida com a Meg Mesmo Pra doar na Na sala de pacto Olha Eles tão atirando em si próprios Eles estão se auto atirando A si mesmos Deixa eu voltar um pouquinho aqui Que Tem que ter uma chave Né Em algum lugar Pelo amor de Cristo Per favore Não tem chave aqui Não tem chave aqui Mas pode ter E Não tem Deu ruim Minha passagem não está aqui Minha passagem pode estar Entre a sala dourada Não está Mas minha passagem pode estar Num lugar bem mais melhor Mais melhor não Melhor posicionado Que é exatamente aqui E ela está Muito bom Speed up Isso aqui são Duas Rurfs Que eu já vou usar Ai carai Carai Não destruiu essa porra não Que merda Essa bomba aí Tá com defeito Sai da paralisia Vou estourar Essa carinha Ô louco Comprar meu Zohar De sair vazado Vamos ver o que vai ter Na sala do boss Se vier o pack Eu já nem preciso usar Meu negócio Olha só Aí veio mesmo Caralho Que delícia Nossa senhora Aí o jogo Tá como Tá me dando vida Até dizer que chega Nem consigo pegar tudo Podia só ter me dado Um pouco mais De itens Na sala do pack Pra poder pegar Todas as vidas Ah já vou usar De jogo Porque eu tô sempre assim Quero ver o que tem aqui Empty Vessel E Duality Legal O problema é que eu tivesse Eu só vou ativar Quando eu tiver Sem corações vermelhos Então vai demorar Um andar Pelo menos ainda A menos que venha Alguma coisa na loja Que me tire os corações vermelhos Aquele negocinho Que me dá comida de carne E tudo mais Aquilo lá é top Um Dois Meu timing é horrível Meu Deus do céu Eu não acredito nisso Eu devo ter algum problema No cérebro Porque eu não consigo Ter timing Alguém conhece Alguma coisa Que possa afetar o cérebro Algum treinamento Que eu possa fazer Pra melhorar o meu cérebro Com questão a isso Porque não é possível Que eu seja tão ruim assim E seja normal isso Deve ter um jeito De melhorar isso Eu não tenho ritmo Em vez de me dar um monte De bagulho E nada a ver Isso Me dá chave Obrigado Que coisa que temos aqui É, não vou ver então É, pelo visto O jogo não quer que eu veja O que tem lá Deve ser alguma coisa Muito importante Oh Portanto tá assim Só um monte De De dinheiro Caralho Deixa eu voltar Eu tô com um set de tears Por causa de quê? Peguei tears da onde? Tirei da cartola Essas tears Nossa, o tanto de dinheiro Que isso, velho Vou entrar aqui então Já que o jogo insiste Ah, eu peguei da Mr. Dolly Tinha até esquecido Da Mr. Dolly Acabei de pegar ela Dois baúsitos Bem pequeninitos Speed up Oh Ludovico Technic Eu adoro ele Eu só não sei se vai Ele vai dar o efeito Do lead pencil Vai, né Vai Ele vai dar todos os efeitos ainda Ah, eu não tenho como Entrar aqui na loja Vixe Tinha que ter entrado na loja Primeiro, eu acho Acho não Tenho certeza Olha que da hora Veio duas chaves Tá muito bem-vindas Muitíssimo bem-vindas Vou entrar aqui na loja Veio um Rambo Bundle Que eu nem ligo pra ele Mas eu vou pegar mesmo assim Caralho, veio um negócio de Veio um trinket do carinha Não sabia nem que ele podia dar trinket Aquela caixinha eu não vou pegar não Esse sou heart Nem preciso, mas eu vou pegar Mapa, mapa Eu quero mapa Obrigado Não Isso aqui eu não queria não Isso aqui eu quero Não Crocker de pen Eu não quero não Ela até não é ruim Mas É muito arriscada Uh Agora No último item Já vai estourar a maquininha Quer ver? Nossa Usei uma question marks Não tem nem dinheiro mais Obrigado Vou pegar isso aqui Porque isso aqui vai Me fazer voar Opa Vou pegar essas paradas aqui também Já que eu tô voando Tô pagando Quer dizer Tô voando Tô rápido pra caralho Meu Deus É o double double Vem o dobro Vem o dobro de itens Por conta do Contract From Bello E vem o dobro O dobro do dobro Dos itens Por conta do Ramobando Plim 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 Eu não quero esse Coração de osso Vai se lascar Tava com problema de chaves Aí Chave Até dizer que chega E morreu Holy Water Pior que ele ia me dar um item de pacto Me deu essa porra desse Holy Water Tudo que eu peguei o Chales Que droga Se eu vou ter que ir até o coração da mãe Podia ter ido até o The Lamb Agora Ai não O jogo é troll pra caralho Eu acho que o meu boss não tá aqui não Acho que o meu boss tá pro outro lado Meu boss deve estar lá pra cima Matei todo mundo pelo menos Não Não preciso fazer mais nada Já tô forte o suficiente pra derrotar o que vier Que der E vier Ai Mosquinha Falei que o meu boss tava aqui Sou um ninja jiraya Oh adversary Ih Morreu Aí como duality Eu posso escolher onde que eu vou entrar Eu vou entrar na sala de pacto Ai que merda Queria doar meus corações Pra eu poder Pra eu poder Ganhar o empty vessel O ativa do empty vessel Mas não deu certo Teleporte pro pacto Boa garota Ah Sério? De novo cara Mais um pacto sem nada O que é esse aqui How to jump Ok Tô voando né Não preciso nem pular mais Eita desculpa galera Nariz tá foda Bom em comparação A última run Essa run tá bem mais divertida Apesar que a última run Tava bem legal né Só que no final Eu trolei pra caralho Ai que tristeza Se o pica-pau tivesse avisado As autoridades antes Nada disso teria acontecido O que que tem aqui Book of secrets Que merda hein velho Pior que agora Não posso nem ver o item Que vai vir E vai vir alguma coisa boa Não vai né Vai vir um Abel Fô quem abel Ué Esse monstro aí Tá com muita vida Pro meu gosto Não morreu na brinstonada Vamos ver o que temos aqui Ah não dá pra saber né Mr. Mega E satanic Bleebles Vou pegar uma Bateria aqui Meu boss Tá virando a skin aqui Pegar a bateria E E morreu Peguei a polaroid Vamos ver o que tem aqui dentro Ah não dá pra saber E eu já peguei o que tinha aqui Que não era nada Que merda Eu não vou fazer aquela sala ali Sem saber o que tem ali Se tivesse um quadrishote Desse pra mim ver Eu pegaria Talvez pegaria Não sei dizer Na real Talvez não pegasse Nossa meu boss Tá longe hein Meu amigo Tem que andar o andar inteiro Pra chegar no boss Esse aqui é uma das famosas Explorações obrigatórias Você não tem escolha Olha aquele carinha vermelhinho Ele não dá dano em mim Encostando em mim Ele só me dá dano Quando ele atira Porque eu encostei nele E não levei dano Eu nem sei onde estaria Minha sala Minha sala Acho que seria Mais ou menos aqui mesmo Seria aqui Não tem Ok Tá indo mais rápido Só que estou aí Perdendo muita vida Morreu Caralho Esse poker chip Aqui se não me engano Ele tem chance De ele dobrar A quantidade de itens Que ele viria Ou não vir nada Quando vier alguma coisa Ele vai ter chance De ou dobrar Ou sumir com tudo É legal velho Esse item Eu estou com um monte De negócio de dobrar Mas eu não sei se é Baús e sala dourada Eu não lembro Como é que funciona Exatamente É alguma coisa assim É um item legal Três sons Ai meu Deus Caralho Eu não dei dano Nenhum nele Meu Deus do céu O bicho não leva dano Nas perninhas não Pelo menos É na real Ele levou dano Sim Ok É Foi daquele jeito Queria ter doado Os dois corações Se eu tivesse pego Uma brimstone Vocês iam ver O que é um combo da hora Ludovico Technique Brimstone É muito da hora O ruim que eu ia perder Todos os outros efeitos O efeito do Role Light E o Caralho 4 Vai ganhar uma brimstone Não tem tanto problema Assim não Eita Hum interessante Acho que eu tô perto Do boss Pode ser Que não seja Aqui embaixo Nem ali em cima Na verdade Podia ter sido ali em cima Até Deve ter visto ali em cima Primeiro Tava tão perto Vou voltar e ver Primeiro aqui em cima Não é aqui Vambora Tá aqui embaixo Pode não ser aqui embaixo Olha e essa E morreu Vai dizer que foi difícil Se acharem Mas nunca Contrário daquele outro lá Puta que pariu É Fiquei com o streak O streak negativo Por conta da minha derrota Vergonhosa Pior que essa semana Foi quase toda desastrosa Ainda bem que esse último episódio Foi bem legal Porque O Lazarus Eu fiz merda Porque Eu não consegui fazer O boss rush Nem o rush Nem o mega satã Aí depois Naquela No shaling Do Family Man Eu cheguei muito perto De matar O Isaac Mas muito perto E eu não matei É pra cair o cu da bunda mesmo Então é isso galera Muito obrigado Valeu falou Espero vocês na próxima E Fui Fui